Concurso CETEC Campinas, Rodrigo Marcelo aqui, já chega até aqui no like, inscreva-se aí no canal. Bom, as provas foram adiadas para agosto, certo? Você que nem sequer abriu o edital para estudar, não perca essa oportunidade. Eu já falei aqui, né, no canal, concurso está pagando bem, vai pagar bem, certo? Se você acessar o Transparência do CETEC Campinas, vou até botar aqui, ó, Transparência CETEC Campinas. Eu já provei aqui que esse órgão, esse órgão aqui é a coisa fora de série. Lá no edital está um valor, mas eles pagam hora extra, pagam hora extra. Quem está ali no CETEC está aposentado, 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 certo? Porque eles estão pagando muito bem. Então não perca essa chance, você que se inscreveu, você tem mais tempo para você estudar, ó. Vou abrir aqui o Transparência de Maio. Vamos ver aqui, ó, Transparência de Maio. Eu vou colocar aqui um cargo, ó, Assistente de SVO, que tem aí no seu edital. Olha só quanto que esse cara aqui está tirando, ou mulher. A matrícula é 141, é antigo, eu sei, não vou enganar, é antigo aqui. 21.434,92 centavos. Olha só a remuneração desse servidor aqui. Está tirando mais que um auditor. Está tirando mais que um auditor, certo? Tirando mais que um auditor aí. Né? Então, vale a pena você participar desse concurso. Mas por quê? Olha só de hora extra que ele está tirando, mais de 12 mil. Mais de 12 mil. A pessoa está rica já. Ó, Assistente de Suporte Técnico. A matrícula aqui, ó, 448. Olha só, é antigo também. É antigo também. Pela matrícula, né? 448, está tirando aqui 11 mil e 51,65. Olha só essa matrícula aqui. Essa daqui já, né, ó, a matrícula é 1.259. Está tirando 20.381,37 centavos. Está aí o link na descrição desse vídeo, só você ver. Bem simples, a banca CETEC é uma banca... Eu estou amando esse órgão. Esse órgão aqui é transparente. Bem simples, fácil e didático. Está aqui, ó. Só você clicar o botão que você vê. Galera tirando mais de 20 mil. Olha só quanto que você vai tirar. Eu não vou chegar aqui e falar, você vai chegar lá tirando mais de 20 mil. Não, você vai ser treinado, vai ser treinada. Vai, né, ter o devido dos treinamentos. Agora é o seguinte. Daqui um ano, daqui um ano, que você vai estar ali já, né, já conhecendo todo o ambiente. Tu pode tirar uma remuneração dessa. Um total bruto. Pode tirar uma remuneração dessa agora. Tem que fazer acontecer também, né? Começar a entrar lá no CETEC, começar a zoar, aí não rola. Beleza? Ó, dessa lista aqui, a menor remuneração que eu estou vendo é uma aqui de matrícula 1.541. É que é 7.066. Mas olha só o top, você tirando isso, total bruto, né? Total bruto você tirando isso. Estou vendo aqui o pessoal tirando mais de 3 mil em horas extras. Você vai encontrar onde aí fora, na iniciativa privada, você não vai achar oportunidade como essa. Ó, agente de suporte funerário. Vamos ver quanto que está tirando aqui, ó. Olha só quanto que um agente de suporte funerário está tirando. Ó. Estou vendo aqui a matrícula 1.426, né? Aqui, né? O pessoal lá, antigão. Pelo que eu estou vendo aqui, a matrícula aqui do mais antigo aqui, né? 512. Esse aqui é 1.426. Eu creio que isso aqui não seja o antigão. Ó. Tirando 9.757,47 centavos. Olha só, agente funerário. É, agente... Eu falei agente de suporte técnico, não. Falei agente funerário, tá? Agente funerário. Está tirando esse daqui, ó. Mais de 9 mil. A pessoa aqui fez 2.942,37 horas extras. Oportunidade como essa não tem. Sinto muito, tá? Analista técnico. Analista técnico aqui tirando 28.979,37. E 4 centavos. Matrícula 769. Show de bola, né? Então é isso aí, tá? É... Motorista especializado. 19.379. Olha. Não leve a mal, mas está top esse concurso. Top demais. Top. Só não passa quem não quer, tá bom? Ó. Você acessa aqui o Transparência, você vai ver aqui o salário do pessoal. O salário não, né? Moderação para ficar melhor, tá? Ó. Vou ficando por aqui. Estude. Pega o edital. O edital está pequeno. O edital, ó. Vê esse tamanzinho aqui, ó. Ó. Vê esse tamanzinho aqui o edital. Dá tempo de você ajudar, dá tempo de você se preparar. Aqui no canal tem as dicas. Tem a postila para dar download. Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo, nos comentários. Para você baixar a postila e estudar para ontem e passar. Tá legal? Tchau. Até a próxima. Bons estudos. Sucesso. Tchau. Tchau. Tchau.